Thiago, por que que Acreditas resolveu ir para a Multicloud? Boa, no centro da nossa estratégia de Multicloud está a garantir principalmente disponibilidade, maior resiliência das nossas aplicações e principalmente no nosso primeiro passo, que é na infraestrutura de dados, mas também tem um equilíbrio maior em relação a custos, não ter o lock-in apenas com o fornecedor e a gente conseguir distribuir melhor o nosso tráfego, o nosso parque de dados, conforme tiver mais conveniência do ponto de vista de custos também, mantendo um equilíbrio maior dos nossos custos de infraestrutura. Quando a gente fala de Multicloud, significa obviamente o uso de várias clouds, ou mais de uma cloud. E hoje a maior dor de cabeça do gestor de cloud é o custo. A nuvem, muita gente está dizendo que a nuvem ficou cara. Como é que Acreditas enxerga esse movimento? O custo de infraestrutura de cloud é um dos nossos maiores custos em ferramentas realmente, né? Então a gente tenta estar trabalhando junto com os fornecedores que nós já temos hoje dentro do universo de cloud, para a gente conseguir ter uma maior eficiência em relação aos projetos que nós já temos, como também criando uma arquitetura de convivência entre diversas clouds, para conseguir equilibrar melhor esses custos, né? Então é estratégico para Acreditas e para toda a nossa área de tecnologia, a gente conseguir equilibrar melhor os custos de infraestrutura, e isso vai reduzir CAC, impactar os nossos clientes diretamente. E a interoperabilidade? Porque Multicloud exige interoperabilidade. Qual o estágio hoje da interoperabilidade? Perfeito, ótima pergunta, né? Por isso que nós estamos indo para um conceito de Multicloud, que é um conceito de convivência entre as clouds, né? Nós não vamos replicar exatamente o ambiente que nós temos em um fornecedor no outro, e conseguir chavear eles de maneira direta. Nós estamos começando com dados, porque através da arquitetura de dados e a estruturação em camadas que nós temos, nós conseguimos garantir interoperabilidade entre os sistemas, né? Com isso, nós temos o objetivo de remover o lock-in de algumas ferramentas com outros fornecedores, para que a gente esteja trabalhando com os sistemas que são baseados em RAVE, para que esses sistemas consigam ser compatíveis, tanto nas ferramentas da Huawei, quanto nas ferramentas de outros provedores, né? Onde qualquer mudança ali que eu tenha, o impacto em desenvolvimento depois, para garantir compatibilidade, seja o menor possível. Cloud é cada vez mais open source? Cloud associado com open source é a nossa grande estratégia dentro da Creditas. Inteligência artificial entra onde na estratégia da Creditas? Hoje nós já trabalhamos muito com inteligência artificial, principalmente com machine learning. Nós temos uma das plataformas de machine learning mais avançadas, né? Dentro da área de tecnologia de fintechs no mercado brasileiro. Então, nós criamos a nossa própria plataforma, hoje, de machine learning. Essa plataforma, ela sustenta boa parte dos principais modelos de crédito que nós temos da Creditas, trabalha muito com otimização da operação. E agora nós estamos experimentando e testando algo mais moderno com GNI, com LLM. E a nossa intenção é conseguir mesclar as ferramentas que já existem no mercado e são bem consolidadas, mas também com essa estratégia de criar as nossas próprias ferramentas quando for necessário. E aí sim, evolui a plataforma de machine learning para conseguir lidar também com essa nova categoria de modelos. A inteligência artificial generativa vai mudar o negócio das fintechs? Olha, eu tenho uma grande aposta, que sim, mas eu acho que ainda é um caminho longo, principalmente no nosso modelo de negócio da Nidacreditas, que são produtos que não são tão simples, são produtos que são mais complexos. Então, eu ainda acho que tem um caminho de experimentação, um caminho de entender até onde a gente consegue utilizar os modelos mais genéricos, até onde a gente vai ter que especializar. Mas a minha aposta é que sim, GNI vai mudar o mercado de tecnologia como um todo, mas eu ainda sou mais no mundo das apostas do que algo concreto ainda.